Cidade fantasma, por que não acordas? Você está sozinha, perdendo esmolas Spinning around the world tonight Olá, tudo bem? Meu nome é Murilo, eu tô aqui, você adivinhou, na Universidade de Coimbra Porque eu vou fazer um vídeo hoje sobre Coimbra E sobre coisas que eu vi em Coimbra Então se você tiver interesse, quiser saber, ou não quiser ver, mas quiser ouvir Venha comigo! Acabamos de chegar aqui na cidade de Coimbras Oi? Muita emoção, a cidade está muito movimentada Então assim, tem que falar um pouco baixo Para não acordar os pompos Porque são só eles que estão aqui na cidade mesmo, pois hoje é domingo Acabou de chegar aqui no hotel Quinta das Lágrimas É, ontem a gente vai ficar aqui em Coimbra Uma beirinha, um mármore Temos o quarto Ah, poemos que, desculpa, não vou ler E aqui tem uma varandinha, meus queridos Que vou mostrar pra vocês com certeza As preguiçadeiras Olha que belezas Muito bonitos Primeira igreja, a gente já escatou aqui Essa é a praça do comércio Olha que belezinha, beleza O dia está muito bonito hoje Assim como eu Depois fiz peeling Estamos entrando aqui mais a fundo na cidade Olhando esses roetes Essas brocadas Essas bimbocas É... Eu sinceramente não sei nem o que te dizer Tá? É... Vim aqui ver os arcos, as ruas E aí... Bom, nós chegamos aqui Na Sé Velha de Coimbra Não precisa de distinção De velhas e novas não Porque acho que todo mundo é, entendeu? Tem a casa aqui que você pode visitar No dia de qual dia? Dia de Nossa Senhora da Conceição Dia de Nossa Senhora da Conceição Que se visitar você ganha perdão dos seus pecados Eu queria deixar aqui alguém na fila Porque eu não vou conseguir estar no dia Mas... Porque eu tenho algumas coisas pra resolver, entendeu? Se eu pudesse garantir isso pra mim É esse melhor Chegamos aqui no pátio Da Universidade de Coimbra É enorme Parece até a minha faculdade Em São Paulo Pra quem não sabe Eu há muito tempo atrás É... Quis estudar na Universidade de Coimbra E nunca vim É isso Essa faculdade é a mais antiga do mundo Uma das mais antigas do mundo Eu vou falar que é a mais antiga do mundo E se estiver errado alguém me conserte Mas eu vou fazer a fake news Essa aqui é a sala principal Da Universidade de Coimbra Onde as pessoas fazem seus eventos E defendem suas teles de doutorado E aqui é onde eu me defendo Das coisas que você fala mal de mim Na internet Eu vou falar pra vocês aqui da... Do pátio da Universidade Mais uma criança chorando tanto Acho que estão batendo nela, hein? Vamos ver a loura do Jamel Eu vou falar pra vocês Eu vou falar pra vocês Ai, acabei de acordar aqui na minha varandinha Mentira, não é minha varandinha É a varanda do hotel Já tomei café São dez horas Tá muito bonito o dia hoje de novo Mas muito, muito mais frio do que eu já senti aqui Ó, agora a gente tá do lado de cá É... do Rio Mondego Essa é a velha Esse aqui é o mosteiro da Santa Clara A velha, que é antigo Vou colocar do outro lado Porque tá muito sol aqui Não dá pra ver direito O outro lado dá pra ver melhor Todas essas ruínas Estou aqui na... na Quinta No Jardim de Taquinta Onde aconteceu aquela fatídica história De Pedro e Inês Não sei se vocês lembram É... não é Inês Brasil Pra quem não sabe a história É... existia Pedro, né? Que era filho do rei Ou príncipe, como quiserem E ele era apaixonado por Inês Ele era casado também, de safado Mas, ele era apaixonado por Inês Inês era prima da sua esposa Eles queriam ficar juntos, coisa e tal Coisa e tal, o rei não gostava Nisso, chamaram o Pedro pra ir em Cassia E nesse meio tempo o rei mandou matar Inês Quer dizer... E aí dizem que onde Inês foi morta Nasceu uma fonte Que é essa fonte aqui Isso aqui é a fonte dos amores Que também diz que Essa fonte aqui era usada Pro Pedro se comunicar com Inês Essa... essa fontezinha aqui Ia correndo até o convento Que tem lá embaixo daquele convento Que tá em ruínas A Inês morava lá Então diz que O Pedro colocava as cartinhas aqui No barquinho de madeira E as cartinhas chegavam lá na Inês Que se chama fonte dos amores Que lindeza Chega... Não acredito em pato na piscina Eu não tô acreditando Eu não tô acreditando É... Agra filtrado Tem uns patos na piscina Tudo bom? Aqui são as escadarias monumentais Monumentais da faculdade Vou mostrar pra vocês aqui Olha que lindo É inverno hein gente Mas no meu coração É sempre tristeza Aqui Escadarias Essa aqui é a Cé Nova de Coimbra Ou como chamam a Cocota A Novinha A Fofolete A Mumose Hum... Parque aqui Ah... Errotei desculpa Parece aquelas árvores do Harry Potter Que eles juntam pra lutar É... O Cerro dos Anéis Não lembro Ou Pequena Sereia Enfim não lembro Então é isso gente Obrigado por terem assistido Esse vídeo e mais outros Estarão sempre no canal Sim... Tá bom Um beijo Até logo... Ah... Ok então um beijo Tchau tchau Até logo Murilo fala sobre coisas que ninguém pintou Monstro